O astronauta Lixo falou assim, quando eu faço mixagem com meu fone de ouvido, eu escuto no notebook e fica um som diferente, fica ruim. O astronauta Lixo falou. Então, astronauta, é o seguinte, quando você quer fazer uma mixagem boa, irmão, eu sugiro que você compre um fone bom. Então, velho, busca por uns fones da Audio-Técnica, que é uns fones muito bons, tem umas referências muito legais. Ou até mesmo esse que eu estou usando, que é o K52. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Aqui, ó. AKG K52. Cara, esse fone é da hora porque ele não deixa sobrar nenhuma frequência, tá ligado? Geralmente tem fones que eles são meio que desregulados, né? Não estou falando desregulados literal, mas, tipo, são desregulados em questão de, vamos supor, tem muito mais grave do que normalmente seria um smartphone, etc. E esse fone aqui, ele é muito, 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 muito cortado, assim, de grave. Ele não tem muito grave, ele tem, tipo, o equilíbrio entre tudo. Ou seja, ele tem um equilíbrio entre grave, médio, agudo. Então, se você quer mixar bem, cara, eu recomendo. Ou você se acostuma com o fone que você tem, ou você compra um fone de qualidade, tipo, o AKG K52, ou algum da Audio-Técnica, mas, tipo, de 500 contos. Esse aqui já é, tipo, 150, 200 reais. Mas, tipo, você pode investir num fone da hora, assim, por exemplo, por 300 contos você tem um fone top, tá ligado? Basta você saber selecionar, tá ligado?